Caríssima professora Marcela, seja muito bem-vinda ao Colégio Quadrante. E eu quero que você tenha muito boa sorte esse semestre. Obrigada. Se bem que eu acho que você já conquistou a turma, né? Olha lá. Boa sorte. Obrigada, Matias. Adorei, Patins. Pois é. Pois é, eu acho que eu vim assim, de Patins, exatamente para mostrar que a educação física é uma coisa um pouco mais além do que vocês podem imaginar. Ela pode ser muito mais do que menina jogando vôlei ou menino jogando futebol, né? É engraçado porque eu vivo falando isso para o meu filho, para o Gil. Cadê ele? Cadê o Gil? Cadê? Filho, ó. Filho, desce aqui, deixa eu te apresentar para a galera, a galera nova. Vem, vem. Vem, filho, vai, desce. Bom, gente, esse é o meu filho, o Gil, e ele vai estudar com vocês também, né, filho? Bom, eu sei, pode parecer surpresa, mas eu também já tive 16 anos. Com todo respeito, professora. A senhora está batendo um bolão, né? Muito obrigada. Eu queria dizer também que a educação física é um ótimo canal de conhecimento para vocês interagirem, para vocês ficarem participativos, enfim. Ah, eu estou louco para interagir, pode ter certeza. Ótimo. Agora vamos parar com essa história de professora, tá, galera? Também não gosto muito disso, não. Vamos me chamar de Marcela? Só Marcela. Para vocês, eu sou apenas Marcela. Como é que vocês vão me chamar? Marcela! 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 Calma que eu estou protegido! E canto com meus amigos! Vamos pegar a estrada! Pega! Socorro! Bom, colegas, essa é Marcela Porto, nossa nova professora de educação. Em nome do nosso corpo docente, eu espero que você seja muito feliz aqui na nossa escola. Muito obrigada, diretor. Vou deixar vocês à vontade para se conhecerem melhor. Tá certo. Bem-vinda, Sônia, matemática. Prazer. Oi, Isabela, português e literatura. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Oi. Jorge, história. Oi, Jorge. Oi. 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 Oi, eu sou o Leandro, professor de física e de robótica. Nossa, que máximo! É, prazer, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço, né? Prazer. Deixa eu te dar um beijo, então. Que isso, prazer. Prazer é todo meu. Ai, gente. Desculpa. Desculpa. Desculpa aí. Não, ui. Ui, me foquei. Desculpa, quebrou? Não, não, não. Tá tudo certo, nem tava tocando música nenhuma. Não, melhor. Vai se acostumando, Marcela, porque qualquer situação envolvendo o Leandro é uma situação de risco. Ok. Aí, Gil, na boa, hein? Sua mãe é show, cara. Ô, orelha, se toca, meu irmão. Eu tô fazendo um elogio pra mãe do cara, não posso. Se o meu compai de orelha, eu concordo contigo plenamente, o Dinho. A mãe do amigo aí é mó gata, meu irmão. Todo risco.